Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Graça, juntos aqui para meditarmos mais um pouquinho na palavra do Senhor, amém? Para a nossa meditação de hoje, nós vamos ler lá em Abacuque, no capítulo 3, e os versos 17 e 18, tá bom? Então, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto nas vide, ainda que as folhas e o produto da oliveira e os campos não produzem mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Queridos, aqui em Abacuque, nós tiramos uma lição poderosa sobre o agir de Deus na nossa vida, sobre o poderoso agir de Deus. Ele faz uma linda oração de adoração, declarando que o Senhor, ainda que dê tudo errado e nada de prosperidade, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Queridos, estamos vivendo dias difíceis, nós temos motivos de sobra para não nos alegrarmos, para ficarmos acomodados diante das coisas que estão acontecendo. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que nos alegrar. Um exemplo é aqui, Abacuque, diante de tudo que estava acontecendo, ele faz essa oração, ele diz, olha, ainda que a figueira não floresça, ele cita aqui a figueira, ou seja, o fruto, ele cita o gado, ele cita o mantimento, ainda que tudo isso venha a faltar. A esperança dele estava no Senhor. Diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que você está passando, você tem um motivo para se alegrar. Como ele diz aqui no verso 18, Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Então, se você é uma pessoa salva, se você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você tem motivo de sobra para se alegrar. Ainda que, como ele diz aqui, nada de prosperidade, ainda que tudo dê errado, A nossa esperança tem que estar depositada no Senhor, confiando nele, sabendo que ele é poderoso para poder mudar o curso das coisas. Amém, queridos? Que Deus te abençoe.